Oi gente, e aí que louco, eu fui virar pra tu pra tu falar oi gente e tu se picou do lugar Mas é isso, roda aí nossa vinhetinha Hoje é quinta-feira e a gente começou o dia já no corre-corre, né Quilão? Hoje eu tive pilates e hoje é dia do cliente Então, muita solicitação de ajuda, pessoas com dúvidas, meus clientes, né? E eu tive que parar tudo pra atender E estou começando a gravar agora quase uma hora da tarde As crianças já estão aqui, um miado, miado, miado Porque Quilão tá fazendo a comidinha deles Essa aqui é a mais esfomeada Oi gente, olha meu olho como é lindo Oi gente, olha a outra como é linda, todas as duas esperando E aí Quilão, dá um oizinho Oi, tô ocupado agora Aqui ele sempre tá ocupado, sei dizer, né? Que eu que tenho que ficar forçando pra ele falar alguma coisa, hein Quilão? Pois é, eu sou ocupado, hein? Tô pensando que eu tô aqui pra quê? Tem que trabalhar Mas gente, mas tem que ser multi Tem que trabalhar, tem que trabalhar Um monte de facetas Tem que trabalhar, tem que trabalhar São essas folgas que você tenha Eu não tenho esse direito Você tá fazendo o quê aí? Aqui é uma carne moída cheia de trancheira Que eu vou guardar pra mim O que ele tá fazendo pra ele? Vou lá mostrar Ai Ai, tô com fome, tô com fome Tô com fome Estou com fome, estou com fome, estou com fome Deixa eu ver o que é que a gente está fazendo A gente está fazendo aqui uma carne moída com pebix Molo de tomate, salsa, cebolinha E temperos diversos Ok Hoje, aqueles nem abriu as janelas Vamos abrir porque a gente precisa As crianças estão ali Hoje parou de chover, graças a Deus Vamos abrir aqui essas janelas Olha só como o dia hoje está bonito Que não está levando ali Botando as comidas dos au au Olha essa mandala, que linda Ela está aqui pendurada porque ainda falta fotografar E não, gente, ainda não abri minha loja Meu Deus do céu Mas Mas Abrirei assim que der certo Porque Já viu, né? Vamos trabalhar Hoje eu comecei a trabalhar bem cedo E eu vou mostrar para vocês o que eu ganhei hoje Um tabule de quinoa Que Sônia me deu Sônia é desse motorhome aqui Olha Deixa eu abrir para mostrar para vocês Gente, veio até decorado Olha só Com folhinha de artelã Que lindo, hein? Tá maravilhoso, hein? Já até tirei foto Já postei no Instagram E é isso Vamos cuidar na vida Que Lão vai fazer um macarrãozinho para mim E eu já estou aqui na labuta Para vocês não acharem que só Quilão Que trabalha Eu estou aqui trabalhando, tá? Com a internet hoje que está bem ruim, diga-se de passagem Olha E Quilão está dando um trato no fogão E no E no exaustou, né, Quilão? Trato nesse fogão, só trocando Porra Aí está ali no limpa, limpa, lava, lava Limpa, limpa, lava, lava Lava, lava Mas Ali roupa que já secou E aqui, ó Isso é que é vida, gente O resto É outra história Isso é que é vida, sabe? Eu estou aqui com sono, não posso dormir, não Tenho que trabalhar Mas pipoca pode Não tem boleto para pagar Os homens trabalhadores Que Lão aqui limpando o fogão E Zé Soares Ajeitando ali o trailer Nem dá para ver ele direito Ei, Sônia, não me cobra não, tá? Porque eu estou mostrando teu marido Pelo amor de Deus É porque, ó Eu estou com um marido trabalhando de um lado O teu marido trabalhando do outro Eu aqui no meio só olhando Eles trabalhando Aí a gente precisa registrar isso Então, por favor Nada de me cobrar direitos autorais Né, gente? Eu vou contar uma coisa para vocês Só se vocês prometerem Não dar reisada Porque eu falei para aquilo E ele caiu na reisada Eu não achei graça nenhuma É... Vou botar aqui Não tem suporte Não, peraí Eu estou Toda cheia de dor Ai, gente Não sei mais o que é que eu faço Eu estou com dor Na homoplata Estou com dor No pescoço Estou com dor Do lado do quadril Não Até eu estou dando risada, gente Pelo amor de Deus O que é isso? Eu dormi a noite toda De um lado só E ontem eu já fui dormir Eu fiz um trabalho de macramê Que... Aquele trabalho que eu estava fazendo Deu muito trabalho Acho que eu fiquei muito assim Com a cabeça Fiquei com dor no pescoço Aí... Dormi de um lado só E como está muito frio E meu cobertor Eu botei para lavar E como foi caro Eu não quero usar de novo Porque vai ser poucos dias de frio Acerta óculos Saco! Aí eu... Não quis pegar Porque com frio Encolhidinha Acordei toda dolorida Aí... E ando num sono Meu Deus Parecendo mulher grávida Só que eu não estou grávida, né? Porque nem útero eu tenho mais Gente, que... Que bosta de óculos é essa? Tão torto Aí... Resumindo Estou lenhada Tô véia Aí... Deu uma... Deu uma pausazinha aqui Como hoje eu comecei A trabalhar meio dia Eu tenho duas horas de folga, né? Mas... Estou com o computador ligado Mas está meio tranquilo Aí eu resolvi fazer um macrame Para me distrair Para eu não ficar pensando nas dores Vou mostrar para vocês Estou fazendo isso aqui Que vai ser a moldura de um espelho São vários Estou fazendo mesmo para me distrair Porque eu estou muito cheia de dor E o que é, Brede? O que é, Brede? Que tu está arrosnando aí, bebê? De água Ah... Vou levantar para dar Espera aí Isso aí vai virar A Gustavo deixou passar Aquilo ficou com pena De eu estar sentindo tanta dor E me chamou para vir comprar pão Poxa, ninguém para, gente Ô, socorro Só porque eu elogiei Agora eu vou dizer Pense em uma cidade Que não é tão grande E é... É pequena E é movimentada Viu? É uma cidade muito movimentada Ô, Bia, é por aqui? Tu vai na padaria? É muito movimentada aqui A gente sai uma hora dessa A gente é um movimento E aqui É a cidade dos Fusca Não é aquilo? Como tem Fusca? Muito Fusca tem por aqui E muito carro velho também É A gente vai numa padaria Onde? Ali, né? Pronto E aí que o dia passou Como num passe de mágica De tão rápido que foi esse dia hoje Terminei de trabalhar sete horas Como sempre, né? Sete e meia uma cliente Que socorro, Margarida Sei lá Fui lá socorrer Socorro Socorrer Porque hoje Embora vocês estejam vendo esse vídeo Sábado, hoje, quinta-feira Foi dia do cliente Quinze Tá sendo ainda, né? Quinze de setembro E aí Todo mundo resolve fazer promoção E não testa as coisas antes, gente Como assim? E aí lá fui eu socorrer Mas nem tinha o que socorrer Foi bobeira dela Mesmo deu tudo certo Bem, aí Eu fui terminar Um espelho que eu tô fazendo De 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 encomenda E aquela mandala Que eu terminei ontem Que eu comecei ontem Olha Como ela Ficou linda, gente Tô apaixonada Por esse macramê Toda em macramê Margareta, tu vai ensinar No outro canal? Vou Vou ensinar Ela é linda, né? Achei maravilhosa Vou fazer outra também Nesse estilo amanhã E Outra coisa Margarete É tu que inventa? Não, gente Eu olho Nesses sites gringos Que eles Eles não ensinam Eles Mostram fazendo E a gente tem que ir Adivinhando as coisas O que é que eu faço? Eu faço E depois vou ensinar De um jeito mais prático Pra que as pessoas aprendam, tá? Eu não tenho ainda a capacidade De inventar Algo tão lindo assim Porque é maravilhoso Bem Aí Depois que eu terminei tudo Terminei o espelho O espelho não vou mostrar agora Porque Eu mostro amanhã No vídeo que eu vou gravar amanhã Porque Tá ali Ele ficou muito grande Tá ruim de se locomover Então Bem Aí Fiquei aqui enrolando Fazendo o que? Não sei Arrumei umas coisinhas E tá uma bagunça Fui anotar as coisas Que eu tenho pra fazer amanhã Porque é muita coisa Mas é sexta-feira É meu dia Que eu não trabalho no computador Então Eu tenho uma série de coisas Pra fazer O dia de amanhã Vai ser movimentado Espero que eu lembre De gravar tudo E aí Tomei banho E agora Vou Encerrar o nosso vídeo Com o quê? Com a novela mexicana De Quilão Vem Quilão Vem Quilão E eu fico esperando Olha que lindo Essa coxa Que ele botou Água sanitária Na hora de lavar Já estou a caminho Meu amor Deita aqui Você chama Eu atendo imediatamente Eu não gosto Não posso fazer A voz dele De ator Não posso fazer O meu amor Esperar Nada O Bito Tu tem risada De quem fuma Nada Uma risada Com chiado Não Só foi essa Fica normal Que assim não fica legal Pro Bito Bem e aí Qual vai ser Essa parte Não é Fotografo bem Vamos Vamos ver Qual é Qual é Assunto Da novela Hoje Não sei Está faltando Script Ah Já sei Meu amor Tive uma ideia Sensacional Para Disseminar Todo o nosso amor Qual é Vamos criar Um grupo No whatsapp Para nossos Seguidores Interagir Conosco E assim Usufruir Que todos Possam Usufruir Da nossa Companhia Do nosso amor Quilão Que Essa ideia Foi sua Tive essa ideia Agora Aqueles é Tão cívico Aqueles é Tão cara De pau Que eu falei Que não Eu tenho ideia Que tal a gente Fazer um grupo De whatsapp Para as pessoas Acompanharem Mais de perto Nosso dia a dia A gente interagir Mais com eles Aí que tal Eu Você falou As pessoas Eu já mudei A ideia É porque Nossos seguidores Ele falou Não Péssima ideia Agora vem dizendo Que é Que teve Uma ideia maravilhosa Larga de ser safada Que não Eu tive essa ideia Você me roubou Por transição De pensamento Sim Agora fala sério O que você acha Eu acho A ideia Ótima Obrigado E eu tive a ideia E eu já criei o grupo E eu já vou deixar Aqui embaixo No box de informações Pra quem Eu não tô sabendo A gente Eu tive a ideia E criei Te chamei Tu falou Que não achou boa Mas aí eu falei Vou criar mesmo assim No meu celular Evidentemente Claro É aquele Grupo Viver sem roteio É que eu criei É porque eu sei A cena do celular dele Claro Toda esposa Precisa saber A cena do celular Eu vi que Essa é um teste Então Aí Esse grupo Vai funcionar Como? Primeiro Proibido Figurinha De bom dia Boa tarde Boa noite Porque É porque assim Grupo Normal São muitas pessoas Imagina Um grupo Com duzentas pessoas Se todo mundo Dá bom dia Boa tarde Boa noite São seiscentas mensagens É Então Imagina Deixa eu explicar Porque a ideia do grupo Foi minha Quem vai explicar Sou eu Se cada um Falar bom dia É isso mesmo Seria duzentos Bom dia Duzentos Bom dia E eu detesto O grupo Gente Eu tô fabrindo Uma exceção Porque eu acho Que é uma forma Melhor Da gente interagir Muita gente fala Ah Margarete Você não me responde No Youtube Porque no Youtube A gente só responde Perguntas e dúvidas Se há no Whatsapp A gente vai ter Uma interação maior Então a gente vai Começar pelo Whatsapp Mas o Whatsapp Só pode Dozentos e cinquenta Pessoas no grupo Se o número Esgotar A gente vai migrar Pro Telegram Telegram Negrão Telegram Aí o seguinte Não vai poder Falar de política Não vai poder Falar de religião Não vai poder Falar de futebol E Margarete A gente vai falar De quê? De viagens Viagens De lugares Pra conhecer Sugestões De destino De destino A gente vai mostrar Os campos Que a gente Passa A gente vai falar Dos campos Que a gente não vai Porque é caro Essas coisas Pra as pessoas Ficarem conhecendo Um pouco mais Aceitar Sugestões Também Às vezes As pessoas conhecem Vamos naquele Campo em tal Que é bom E etc A gente vai mostrar No whatsapp Às vezes As coisas Que a gente Não mostra Nas redes sociais Não é que não Exatamente E tudo isso Por apenas 100 reais Não Mentira É de graça Não tem nada De apenas 100 reais E aí Vai ser assim Aí não vai poder Figurinha Bem O que é que vai acontecer Eu vou deixar o link Aí embaixo No box de informação Quem quiser Entrar Entra Quem quiser Sair Sai E eu sugiro Que vocês primeiro Leiam as regras Do grupo Porque eu Vou ser bem rígida Com relação a isso Política Futebol Religião Bom dia Boa tarde Boa noite Vou ser rígida Com isso Porque senão Eu vou ter que sair Do grupo Porque eu não gosto Como ela Está bruta Não é não É porque eu estou abrindo Uma exceção Para fazer esse grupo Eu não participo De grupo nenhum Gente Mas eu acho Que vai ser Muito bom Para a gente Tá bom Então também Não é obrigado Todo mundo a participar Quem gostar Vai lá E entra Que a gente vai Vai começar A bater papo Vai começar A gente vai brigar Eu e Quilão Do grupo Tenho certeza Hein Quilão Você briga Eu sou um santo Hum Então Aí vocês vão poder Comprovar Toda a minha santidade É Então É isso gente É A novidade Eu nem Eu vou botar Algum título Falando de novidade Vocês gostam De suspense Né E a gente Só contou No final Mas como que vão entrar Tem que ter convite Eu vou deixar o link Lá a pessoa clica e já entra Não Será É assim Claro que sim Bem E é isso Então até amanhã Um beijo Tchau Tchau Dá tchau Filão Que senão vai ficar 300 horas Esse vídeo Tchau Tchau